O registro de produtos para controle biológico de pragas superou o de agroquímicos no Brasil? Os dados são de uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá da Universidade de São Paulo. E esse é o assunto da coluna desta semana do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Vamos ver. Trabalho do professor José Maurício Simões Bento, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc de São Paulo e divulgado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, revela importante informação sobre um tema de grande atualidade para a agricultura do Brasil e do mundo. Segundo a pesquisa do professor Bento, o Brasil já registra um número maior de produtos de controle biológico de pragas do que produtos de controle agroquímico. A pesquisa revela ainda que o Brasil já tem 55% das propriedades rurais usando produtos de controle biológico, enquanto que no mundo esse número é apenas de 20% das propriedades. A pesquisa do professor Bento explica, portanto, por que o Brasil não pode aceitar a campanha de difamação promovida por organizações não governamentais financiadas pelo exterior contra a agricultura e a pecuária do Brasil. E por essa pesquisa também não se compreende a oposição e muitas vezes a agressividade de instituições do Estado brasileiro, como o Ministério Público Federal, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, entre outras instituições contra os produtores rurais e a produção rural do Brasil. A pesquisa revela, enfim, que o Brasil tem feito um progresso maior do que o resto do mundo para substituir o controle agroquímico de pragas pelo controle biológico, o que é uma boa notícia para a agricultura, para a produção de alimentos, para o Brasil e também para o mundo.